Música Presidente Cicitele, Zorch Emanuel Derezo Serano, Rousseau, Membro Roto, Serviço Roprofissional. Música Presidente, Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, apela a estrutura FON, empresário CIRA e a região administrativa especial do Ecusia Ambenu, adotou a Senafate em Interesse Nacional no Serviço Roprofissional. Jorge Serano Most, que sou a estrutura CCI-RAIWA, label haré para o Corpartido, mas tem que ir ao melhorar o serviço no Nebel contribuir para o processo de desenvolvimento nacional. Jorge Ratole Hirakne e a cerimônia posta da estrutura CCI-RAIWA e a quinta semana. Música Presidente, Presidente da Assembleia, Presidente do Conselho, em Boca Top, que apoia a autoridade, em Boca Consulio de Economia. Lali que arepa corpolítica, e esse sim, caro mito tomar reposta, modera o ESC nacional, composto completo. Ami, kan lau viagem, am boc malu, e dite-te politico, e dite-te politico objetivo, e dite-te politico objetivo, e dite-te politico, e dite-te politico, e dite-te serviço al dia. Emo se ture a estrutura, e dite-te politico, e dite-te partido. Los MR-Viro. Hanes empresari, e dite-te politico, e dite-te interesse. Câmara de Comércio. Há, parabéns para o Raiwa. Há, fiera que está aqui. Raiwa é o belo começo. Potência lhe boa, não é? Ihabibangné, adjunta a Presidente da Autoridade de Raiwa, em Corazanafate, na estrutura FON, no empresário Sira, ato serviço Makassi-Lutan, não é, bele desenvolve a região administrativa especial e Kusienbenu, sa região IDNB, desenvolvido, e a Timor-Leste. Senhores empresários Sira, sai parceria para o desenvolvimento da região administrativa especial. Baja muito com a autoridade. O Insama e Itabele, retan, o senhor Presidente, sencille eleito, a Tete Katak. Primeiro lugar, neha cara que a Tuhalo, levantamento dados para investidores que com a Sira, nebemaka, industria, kik Sira, neha cara que a Sira, neha cara que a empresa, kik Sira, e da Né, diante de teves. A mí se apoio, autoridade apoio da Né. E está, neha cara que a Sira, maia muito com a autoridade, coordena o senhor secretário, comercio e industria, bele lau, a Mouto, para ver, o levantamento da Né, laos, halodet, e repante Makassar, maibê, o Silo, Pasavet, Nítibi, para tubalhetenir, identifica, e tenha, empresário Sira, nebemaka, e região da Né. Enquanto o Presidente, Câmara, Comércio e Indústria, Timor-Leste, Mós, continua em Coraza, entidade rotum, rodita o prioridade, ba economia, e nação soberana, nem. Aderto Ximenis, Clementino Maia, GEMEN. GEMEN.